Bora Betinho! Bombercio lá todo mundo! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Tira! Tira! Tira o pé do chão e vem! Fala aí, Euclides da Cunha, filha! O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa Como o cinto agito da Bahia Joga a mão pra cima! Tira o pé do chão! Viva São João! Olha a cobra! Nossa paixão é fogo E a presa lhe chamou Não tem a de sungão Que o bicho já pegou Tomar um bolinho não vai resolver Olívia do Imbuí, um beijo pra você! Abre a clareira Que ela vai sambar É samba com galope da Bahia E abre a clareira Tem alguém de Salvador aí? Joga em cima! Simbora, simbora, simbora Sacode em cima Simbora, ei, simbora Todo mundo sacudiu Simbora, ei, simbora Oh, beijo se lê, 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 oh Simbora, ei, simbora Sacode em cima ali O sol já foi embora E o agito da rua Chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Agito da Bahia A minha galera do Imbuí É quente, ei, simbora E essa paixão? Nossa paixão é fogo Que a beija lhe chamou Não tem a de sungão Que o bicho já pegou Tomar um bolinho não vai resolver Do jeito que ela bebe Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai sambar É sambar com galope da Bahia Eu disse Abre a clareira Que ela vai sambar Bora, simbora Sai do chão, beijo se lê, simbora Ei, simbora Sacode em cima aí Simbora, ei, simbora Todo mundo sacudiu Maravilha Simbora, ei, simbora Oh, beijo se lê, 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 oh Simbora, ei, simbora Ah, beijo se lê, 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 ah Chegue!